Adianta ter um Switch destravado e não joga nada? Felipe, como é o nome desse console aqui? Oberta Todo mundo veio aqui pra jogar Ele só o Felipe tá jogando Agora o cara mais depressivo dessa sala é o Leandro Quem que joga o Green Dog, mano? E olha só o que a criança tá jogando Zeman ali, ó Esse aqui, ó, é o Super Nintendo mais foda que existe Dá na log, tá? Quem está você Nessa data querida Salve, salve, rapaziada Hoje a gente veio aqui no encontro das navinhas aqui em Osaspa Vida em perigo Na casa do inscrito aqui, ó Esse aqui é o cara que salva eu nas lives, hein, pai? É isso aí É o Felipe Ali, ó, o Leandro E aí, Leandro? Comidinho Comidinho Foi comidinho no comentário O Zeman aí, ó De Minas Gerais, hein? Quantos quilômetros, né? 150 150 quilômetros Ele veio botar a vida dele em perigo aqui em Osaspa Na navinha Isso é os navinheiros, hein, mano? Na navinheiros Os navinheiros, mano Confia Então bora, agora vamos ver como é que vai ser esse evento E olha só Aqui agora estamos jogando aqui, ó Mário Celeste É, tá lembrando Rack de origem duvidosa aí, ó O Zeman aí de Minas Gerais Aí, ó Emoções fortes Podemos sentir E aí, Zeman O jogo é bom ou não? Vai sair vídeo da série Hackers Do colecionador, hein, mano? Felipe, nosso anfitrião Danada O Racha Manda um salto aqui, ó Ele tá emocionado Opa E aí, Valina? Final! Final! Resenha tá na sala aqui O Zeman ganhou o Zeman Ah, é o nerd do Zeman aí A borracha tá emocionado Deve ter uma hora que você vai ver Vamos ver o nome desse jogo? Vamos ver o nome desse jogo? Grazy Counter de A Grazy Counter de A É, cara O switch desbloqueado Aqui, ó Ah, consegui Consegui Tá emocionado ali Quem tá jogando ao Zeman? Ah, o Zeman de novo? Não, não, não Aqui tá rolando aqui Um Thunder Force do Mega A borrachinha a gente Manda um salvo aí, filho Você acha que ele vai mandar salvo? Ah, tá Eu que o último Aqui, ó Tá rolando aqui um gel de 7,4 Tá rolando aqui Aquela salsichinha Ó Refrigerante de origem duvidosa Aí tá rolando aqui Uma carne louca aqui no rolê Da hora E aqui, ó Olha o refugiano de maçã Maçã cruzeira Maçã cruzeira Maçã cruzeira Isso aí é Direto dilema Isso aqui, ó Aí é remédio, hein? Aí é remédio, hein? 5% de suco Com o casco Foda-se Os outros 95% Bebeu, morreu Os outros 95% Aí temos aqui os pãozinhos Cadê os pãozinhos? Ué Aqui, tem uns pão aqui, ó E aí, é bom, Valina? O que você acha? Pinião sincero, vale a pena? 3% de suco só Não tem 5, não O resto é químico É químico É bom, é bom É bom? Posso trazer ele para minhas lives? Pode levar, pode levar Confia Confia, vai nessa Tá lá, pai, ó Aliens Soldier Acabamos de salvar aqui No Mega SG, filho Cê é maluco, mano E descobrimos que tem slowdown Enquanto isso No clube da Navinha A gente está escolhendo o jogo Rapaz, deu tempo A gente está uma hora escolhendo o jogo Uma hora Eu salvei Aliens Soldier E o pessoal está aí, ó Adianta ter um suíte destravado Não joga nada? Ninguém falou nada Ninguém falou nada Aliens Esse eu já decinei Esse eu já decinei Já fiz tudo Olha, pô, Fênei Como é que é o nome desse console aqui? É... Roberta Roberta Rodrigo Rodrigo Ah, cara É um... Como é que é? Retro Retro AVS Isso aqui é um Nintendinho Alô, Darinho Nintendinho com entrada para 4 controles, hein Everdrive Coisa linda, hein, mano Agora que eu vi que tem Aí tem um Xbox ali Ah, esse vocês nunca jogaram Vocês estão no Nintendo Não precisam de jogar Aí esse vai E esse aqui, Felipe? Esse ninguém nunca jogou Esse aí é o Super... Super NT É um Super NT Inclusive eu tenho um Everdrive desse aqui Que eu cortei a lateralzinha Para entrar no fã Você chegou a assistir sempre? Não Ah, o Zemo viu, você viu, né, Zemo? Eu deixei o like Eu vou deixar o like mais tarde Esse aqui, ó É o Super Nintendo mais foda que existe Da Analog, tá? Junto com o Everdrive mais foda E junto com o óculos VR mais foda também Esse aqui é diferenciado no rolê desse VR, mano Nunca tinha pegado um VR desse aqui, mano Diferenciado no rolê desse aqui, mano Nossa Vamos ali, ó Deixa eu mostrar ele na mesa ali, ó Filho do Zemo Manda um salve, hein, filho É, pode não Ó, o controlezinho branco do Wii U, limpo, né? Difícil achar um controle desse que não limpo, né? Você nem joga, né, Felipe? Esse aí é o... Esse é o pra tirar foto, né? Esse é só o... É só pra tirar foto Só pra mostrar mesmo Aí, gente Agora eu viro a tela É, tá destravado também esse Wii U? Esse Wii U, você é novo, Felipe? Tá, tá destravado Tá destravado Tem nada original de palco, né? Aqui a gente só trabalha com piratia Na linha do contrabanda, né? Olha lá, rapaz, ó Tá salvo ali o Sode, mano E outra Tá acabando o final Os borrachas Se esqueceu de se inscrever Se inscreve no canal Deixa o seu like Isso ajuda demais E os caras tão ali, ó Tentando Achar um jogo, hein, Felipe? Achou, agora vai Versão 1.2 1.5 ali Nada? Uma televisão desse tamanho Você só joga nisso? Só tem isso aí pra jogar? Ô, Diego, vira a TV aí Caramba, põe... Vamos pôr o castelhano vertical? Vamos girar? Vamos pôr Peraí, peraí, peraí A gente vai usar o menino do atel E o resto? E o resto? Eu não sei, mano Caramba, velho Eles estão... Valina tá cansado, né, Valina? Só tá boa Só tá boa Ficou trabalhando, né? Ô, rapaz Você tá trabalhando com o Senpai? O Senpai que trabalha depois da meia-noite Assim É, pra gastar É, pra gastar Esse é o mais top do rolê Esse é o mais caro O Felipe, você pegou na época Pagou baratinho Essa luzinha dá pra você controlar Eu achei muito foda Rapaz, depois que eu joguei esse aqui Esse eu não tenho Eu ia falar isso agora Eu não tenho, mas fiquei com vontade agora Eu pensei que ele era só um Mega Drive Só que ele é muito mais do que isso É, o Mega Drive É, o Mega Drive Mano, você juntou isso aqui, mano Isso é melhor que a Virgem Isso é maluco É, quanto que é que você pula, galera? 50 contos? 50 contos? 50 contos 50 contos 50 contos com o caldo de cana 150 contos com o caldo de cana do Marcio lá, daquilo rolo Você não quer vender por 150 contos pelos inscritos? Pode juntar o canal? Pelos inscritos Pelos inscritos, pai Pelos inscritos Dá pra pensar Aí, você vê que o bagulho é que? Um evento assim, bem família Vem a galera ali Vem o Zembo lá de Minas Gerais O Leandro vem aí depois da noitada Thaís ali, irmã do Celso Afini O Tranca ali tá emocionado Mano, esse moleque tá jogando E aí, o Felipe chama a gente pra jogar na casa dele E só ele joga, tá vendo? Meia hora, meia hora pra escolher um jogo E aí, assim, agora que escolheu o jogo Primeiro Só ele joga Só ele joga Só o boneco Ah Ô Felipe, não é falando não, mano, mas Você tá jogando um Nintendo Switch Um videogame que aqui no Brasil custa em média quase 3 mil reais Você tá jogando um joguinho independente Agora eu vou te falar um negócio, mano Enquanto eu tô jogando É, enquanto você tá jogando Explica pra mim Por que você não aumenta ele na televisão? Porque essa televisão, quantos polegadas ele é? 60? 50 55 55 55 polegadas Só que você só tá usando 20, né? Ah, aí é o jogo, né? Caramba E aí, gente, o jogo é bom? Sim ou com certeza? Põe no comentário Vou, Diego, vou, vou Ah, vou Tem assist Pra ele tá um pouco aguentado Ah, por que você quer ir pra lá? Seu cara tá rápido, né? Seu cara tá muito para doente Aí pra ele não volta O áudio ali é dentro do forte Então ele tá mais escutando Os telefones E dá pra pôr o pônei de ouvindo. A gente tá aqui no evento aqui. Ó, o evento é esse aqui, gente. É? Teoricamente a gente vai disputar, né? Pra ver quem faz isso. Só pra vocês terem uma ideia, o negócio aqui tá pessoal. Felipe ganhou. Felipe ganhou. É, eu tô em terceira. Só ele joga, mano. Só ele joga. Joguei minha e seu, né? Você comprou o seu e os outros, né? Caramba, mano. Que emoção. Pelos inscritos. Pelos inscritos. Mas eu achei muito foda esses jogadores aqui, ó. Esse aqui é o NES top. O Super Nintendo top. E o Mega Drive top aqui, mano. Mano, esse Mega aqui dá pra você aumentar. Mano, ainda tá no final aqui do jogo ainda. Ainda estamos salvando ainda. Já tem cinco minutos de final. Seis minutos já de final. Não. Olha lá, pai, ó. Esse é Léo. Você tá esperando o Super Chat? Ele parece o Celso jogando. Ele parece o Celso jogando. Fazia tempo. Ó, Preston. Melhor empresa de videogame, pai. Essa daqui é a melhor empresa de videogame, mano. E a resenha continua, né, mano? Esse aqui é o evento, ó. Eita, poxa. Todo mundo veio aqui pra jogar. Ele só o Felipe tá jogando. Ele só o Felipe tá jogando. Esse é um inscrito bom. A gente tá vendo agora no telão ali. É, agora a gente tá conseguindo ver. A tela inteira, pelo menos. A tela inteira aqui, ó. Ele tá jogando um jogo de navinha aqui. Como que é o nome do jogo? Dezessete, né? Qual é? 69, 69. 69, 69. O nome do jogo. Então tá aí, ó. Olha só que tristeza. Tem na Steam, cara. Já platinei isso aí. Já platinou? E agora, pra você ver, mano. Olha... Gente... Olha a felicidade que a galera tá aqui, pai. Confia. Olha... Olha a felicidade, mano. Mano... Aquele ali tá jogando desde a hora que eu cheguei, mano. O moleque não para de jogar. Agora... Olha, ó. O tranco acabou de comer. Tá aí, tá de boa. O Zemo não tá fazendo nada. Tá assistindo o Felipe, que chamou a gente pra jogar. Tá jogando sozinho. Agora, o cara mais depressivo dessa sala é o Leandro, mano. Jogando... É o Green Dog. Quem que joga Green Dog, mano? Quem que joga, mano? Meu Deus do céu. Melhor jogo. Melhor que Sonic. Melhor que Sonic. Olha... Misericórdia, mano. Mariana, conta a sua história, mano. Conta a sua história aí. Conta a sua história aí. Conta a sua história. Na quinta série eu fiquei de recuperação. Eu não pude ir pra pra praia. Ah. Meu ex-primo vôo pra praia. Minha mãe falou assim, ela vai ficar aí pra ser trancada em casa no apartamento. Green Dog me levou pra praia. Tá vendo? E daí meu ex-primo me levava pra mim em casa, dorelhão, vindo por dentro da água, assim, né? Olhando na praia. E aí, nós estamos na praia. Eu falei, também tá na praia, susto. Olha aqui, ó. O Green Dog. Pega uma areia da rua, assim, pega a susto na praia. Esse aqui eu já tinha testado, mas não sei se ver. O Green Dog me levou pra praia. Essas pessoas eram muito maldosas com você. Ah, enfim. Coloca na cabeça. Coloca na cabeça. Cada jogo tem a sua história, mano. Sua história. Caramba, mano. Ai, meu Deus. Então tá aí. Ei, Felipe, não vai jogar agora, ó? Vai ser só. Agora é a vez de você. Agora é a Thaísa. Nossa, eu vou pra cada lado. É, pai. Agora é... É Hit Saber aqui, ó. Felipe deixou a gente jogar, ó. Agora eu tô jogando mais. Agora eu tô jogando mais. Agora eu tô jogando mais, não, né? Só vocês. E aí, Thaísa, legal? É. Tô falando pra você, cara. É isso que eu tô falando. NetHat. É. É. Valendo, sai de Salvar e dá atenção pra mim. Eu tô jogando cedo. Eu tô jogando cedo. Eu tô jogando cedo. Eu tô jogando cedo. O que é isso? E no evento de Navinha, o Leandro conseguiu se superar aqui com o Green Dog, mano. A Navinha aqui. Não deixaram eu colocar o Moostar Heroes na telinha do aviãozinho, mas... O Leandro ficava voando aí em busca do cachorro quente, mano. Na Vinha aqui, amigo. Na Vinha. Só na Vinha, amigo. E a depressão aqui ainda continua com o Valendo aqui, ó. Que goleiro, que goleiro. Que goleiro, que goleiro. Tem essa fase aí que o Canute pega. O videogame extremamente muito louco. E o Valendo me jogando Green Dog, mano. Maravilha. É a primeira vez que eu zerei Green Dog. Olha o Tranca. E aí, Tranca, qual que é a sensação? Não. Tranca. Essa fase aí... Qual que é a sensação, Tranca? Da hora. Não, olha pra mim aqui. Da hora. E olha já. Olha o gato aqui, ó. Olha o jeito que ele tá jogando ali, ó. O bom pra você andar na frente dele, dessa vez não atrapalha, né? É verdade. Dessa vez não atrapalha, né? Agora pode ficar na frente. Atrapalha a gente. Bom, essa é a hora que o Felipe deixou a gente jogar. Mas é cinco minutos, hein? É cinco minutos, filho. Você tá cobrando a ficha, é isso? É por ficha? O Valendo abandonou o Green Dog pra colocar um Hellfire. Esse mesmo é Hellfire. E olha só o que a criança tá jogando. Zema ali, ó. Troca a lâmpada. Troca a lâmpada aí, ó. Mano, eis que o clube da navinha mudou, hein? Nossa, mano. É diferente agora, hein, mano? Deixa eu pegar um outro. Olha, ó. Mano, olha só o que ele tá jogando, gente. Vale a pena. Ele tá jogando Resident Evil 4 versão óculos VR. Nossa, velho. Nossa, velho. Nossa, velho, mano. Na teoria dá pra você andar. E é igualzinho com o Zibon, né? Igualzinho com o Zibon, né? Igualzinho com o Zibon. Nossa, só não muda nem o gráfico, ó. Vou vomitar muito. Olha, gente. É tiro infinito, mano. Isso aí tem que jogar tipo o meu, né? É tiro infinito? Tiro infinito? Não. E aí, Zemo? Qual que é a sensação? É quase vomitando já. Zemo tem 55 segundos de vídeo, Zemo. Você tá quase vomitando? Já, é. Tem um sofá aí pra você desmaiar atrás aí, ó. Sim. Nossa, mano. Parabéns pra você Essa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns pra você Essa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida É tudo, garota! Tudo! E como é que é? É! É pica! É pica! É pica! É pica! É pica! É bola! 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 Rá! Ha-tli! Du! Um! Você já responde! Que demais! Que demais! Eles estão emocionados. Discúrcio desconhe. Obrigada! ugsodin mais um evento, na vinha, na veia aqui, chegamos aqui estamos saindo daqui a gente não tá saindo quem tá curtindo faz barulho é valeu valeu chegamos no final assistiu o vídeo inteiro? gostou? então digita a palavra chave na vinha, que eu vou deixar um like um coraçãozinho, veja os últimos vídeos do canal, os cards estão na tela pra mais conteúdo de qualidade, considere se tornar um membro ou ajude agora mesmo com o Pix claro, é só se você quiser e o frete é grátis, muito obrigado e que Deus dê saúde a todos